O que tá acontecendo agora, gente? É uma queda de 16% nas ações. Recebi perguntas, até um site, ó, recebi perguntas de alunos meus. Vinícius, você acha que é a hora de eu pegar um pouco do meu investimento de renda fixa, tesouro selic que eu tinha lá, minha reserva de liquidez, minha reserva de oportunidade, fundo DI simples que eu tinha lá guardado? Será que é o momento de eu pegar isso e comprar mais ações? E aí eu digo que não, tá? Categoricamente eu digo que não. Por que eu digo que não? Porque, gente, uma queda de 16% é uma queda banal. É uma queda pequena perto do que pode acontecer. Se a gente observar nos últimos 26 anos, as ações já caíram mais de 45% seis vezes. Então, assim, se eu pegar 26 dividido por 6, a gente tira que mais ou menos a cada 4 anos as ações caem mais de 45%. Então, não é um negócio tão raro assim, é um negócio bem normal. É um negócio bem comum, bem normal. Então, eu não vejo que é a hora de eu ficar maluco, poxa, eu vou aproveitar agora para raspar o carrinho. Não, essa queda é uma queda pequena perto do que pode vir pela frente. Se o negócio é gringolar, essa inflação subir para caramba e o Banco Central fizer o trabalho dele, que é aumentar a taxa selic. Só que essa taxa selic muito alta pode gerar o quê? Empresas, como o endividamento delas são muito alto e tem bastante empresas endividadas, empresas podem quebrar, essas empresas quebrando, quebra toda a cadeia de suprimento, quebra toda a cadeia logística, pode levar instituições financeiras à falência, enfim, pode gerar um efeito cascata. Por isso, principalmente, o indicador que você deve analisar é endividamento, endividamento das empresas. Obrigado. Obrigado.